O Nígia, tem um bagulho aqui, ó. Parece que é umas roupas aí, ó. Vamos lá, galera. Tô com praba, então você tem em casa, tá, mano? Essa cabeça quase bate. A parte baixa, mano, é rastejando, velho. Você não... Oh, calma aí. Não consigo ir aí. Vamos... Mano, eu não queria muito olhar o que tinha lá embaixo, mas... Olha, ele tá muito perigoso. Hoje a pessoa parece a cabeça de um lobo ali. Mano, parece que o Jonathan ficou lá preso, velho. Ele falou que não consegue passar ali, tá ligado? Ele falou... É, eu entendi alguma coisa. Não consigo passar, é uma parada assim. Ele não tava com voz desesperada, assim. E pro Jonathan... Pra gente voltar, o Jonathan tem que vir. Porque o buraco é bem estreito aí. Fica alçada, mano. E aí, Jonathan? E aí, mano? Tá conseguindo passar, não? Como? Falou que eu tenho pensado alguma coisa assim, mano. Tá. Eu vou dar uma olhada nesse outro buraco ali. A gente vai lá ver o que aconteceu com o Jonathan. Já, já. Porque não dá pra entender direito o que aconteceu. Deixa eu dar uma mergulhada aqui. Mano, tem alguma coisa aqui. Escondido, tá ligado? Parece uma barra de ferro. Aham, parece uma barra de ferro. Mano! Eu não vou botar a mão ali, não, velho. E aí, velho? E agora? Vamos lá, mano. Deixa eu dar uma olhada nesse outro, né? Acho que o Jonathan... Voltou, galera. Mano, calçada. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Porque o buraco é bem estreito e o Jonathan parece estar imprensado lá. Aí, galera, o Ninja Foro vai lá. Vai entrar no buraco pra ver o que aconteceu com... Nossa, mano. Como eu tô passando esse buraco? O Ninja Foro vai lá pra entrar no buraco pra ver o que aconteceu com... Tô tendo que cavar pra passar. E aí? Não dá pra escutar, mano? Nossa, mano. Olha aqui. Olha aqui, mano, minhas costas. Caraca, velho. Tá conseguindo ver? Aham. Nossa, mano. Mano. Mano, aqui deu ruim. E agora, mano? Quer que eu... Eu vou tentar lhe ajudar aqui. Espera aí. Caraca, mano. O Ninja Foro ficou preso. O Mano Jonathan tá preso lá também, velho. Caraca, velho. Não consigo ir pra frente, não. Mas pra voltar, tu consegue ir de boa? Não, a areia tá escorregando. Mano, mano. Tem uma pá aqui. Calma, tem? Aham. Tem como pegar? Uma pá e um lenço. Tem como pegar? Eu tô preso. Não consigo ir pra frente. Puxa. Mais um pouquinho. Foi. Nossa, mano. Mano, esse buraco é muito. Você filmou isso? Filmei. Mano, é muito... Olha isso aqui, mano. É muito estreito. Mas tem uma pá lá no fundo. Não sei se vai dar pra ver cá. Não dá. Não pega a luz lá. Não dá pra ver. Tá lá na parte escura. Tem uma pá e um lenço. Bizarro, né, mano? Bizarro. A gente tem que vir com uma pá também pra cavucar um pouco aqui e poder entrar. Mano, olha aqui. Marca de arranhada. Vem no túnel. Tipo, parece que um bicho veio aqui e arranhou a parede, não parece? Olha aqui. Bizarro, né, mano? Mas aí, mano. O Jonathan tá lá preso. Não, ele não tá preso. Ele falou que voltou. Também, mano. Tô sem ar, tô com dor de cabeça já. É, exatamente. Tontura, né? É. Umas tonturas. Ô Jonathan. Tô voltando, mano. Oi? Oi! Pior parte Você tá de boa aí? Tá de boa Tô levando E aí, mãe, tá de boa? Uhum, tô procurando levar Serão, Serão, tá de boa mesmo? Uhum Eu tô meio perdido aqui Uhum Bora, galera Uhum Você não levou pro coração, né? Real, mano Ô, rapaziada Na moral, eu tô ficando sem ar Vou sair aqui Tá, vamos saindo, pô Eu tô travado aqui Bora, ô jumper Quem ficou mais puto foi o ninja, velho Uhum, tá de boa Bora Bora Ah Bati no meu joelho Ah Meu joelho machucado ainda Ah Putz, velho Nossa, sério, galera Nossa, dei uma topada com o joelho aqui Aí, galera, vamos Bora, mano Bora Você bateu aí? Tá, viu? Tinha uma pedra aí, dei uma joelhada Caraca, velho Cadê o, 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 que tá lá por lá atrás? Tá, tá Eu vou sair, mano Tô agonhado Que agonia, mano Nossa, é o meu tênis Olha a cor, olha a cor Mano, tô com o tênis Tá até tonto, né? Falta o jantos, Santos Tô fugindo Ai, fica da puta Caraca, caralho Ah, essa caverna aqui Ninguém vê, né? Se eu rascar, pior do que rastejar no esgoto Não Será que não? Rastejar no esgoto é pior Olha o jeito que o cara sai, mano Não, isso aí, mano Olha aí, ó, tô acabado Vale a pena, pelo menos inscritos É, não, isso aí, sem dúvida A gente gosta pra caralho, né? A minha câmera deve estar um bagaço Caraca Quase morri do coração ali, velho Você viu lá a bruxaria? Pô, acabou Fala aí, não Dá um arrepio, né? Deu, deu Assim que eu vi, mano Arrepiei, tá ligado? Caraca, velho Mano, sem falar aqui, mano Dois de cabeça, tô tonto aqui Sim, mas é oxigênio Tá acabando o oxigênio A caverna é feita Acho que ela não tem saída Aí, tipo, a gente consome o oxigênio do lugar E começa a... Da tontura A gente tá um tempo aqui Umas duas horas já Vai estar escuro já A gente chegou, o quê? Meio da tarde já vai estar escuro Vai estar escurão, certeza Vai estar noite já Faz uma hora, né? Tá querendo? Duas horas, mano Caraca Aqui é melhor Dá pro cara ficar em pé Ô, esse buraco aqui é louco também A gente tem que entrar nele Cara, assim, ó É, que nem eu falo pra galera Tipo, mano Toda vez que a gente vem aqui A gente não consegue explorar por completo Porque tem esse turno aqui Esse aqui a gente entrou até o final, eu acho Ou não? Não foi até o final Final não, é Tá quase É porque a imprensa, mano O que a gente tem que fazer, galera? Ele teve que me puxar? Sabe aquela pazinha, ninja Que a gente fizer um bunker Tem uma pá lá embaixo Caramba Uma pá é um banho Então, ó, nós trazíamos a pazinha E ia abrindo um pouco mais o túnel E aí indo pra frente Porque lá, eu acho que tem Acho que mais um salão desse aqui Nó Certeza, mano Certeza Esse aqui a gente não explorou ainda, né? Isso aí, cara Se tivesse um carrinho de controle remoto Que a gente ia ir, né? Nó, é verdade também, né? Você sabia, né? Aqueles trollerzinhos Tu não tem um carrinho de controle remoto? Tenho, mas eu não tenho ré, velho A bosta é isso Ai Eu não tenho ré E não é de off-road, assim, né? É, tipo É um carro mesmo Vai atolar Ah, merda Não dá Tem que ser carinho de controle remoto Um jibinho assim, né? É Tem ali, ó Ali em cima Já fui ali Ali eu fui Já fui ali Olha aqui, galera Cara, essa caverna é muito sinistra Se liga E, ô, Níger Porque ali é uma corda E olha pra onde vai Saiu lá pra cima, né? Pô, eu encontrei mais uma caverna, tá? Se der tempo, galera A gente vai fazer a parte 3, ó Já é? Não, já é um vídeo novo lá naquela caverna Não, é um vídeo novo Mais um vídeo lá Sério, mano? A caverna é muito mais novo Tô louco, pá Pá Vamos ver, né, mano? Não, é isso aí Vamos voltar também com o tempo Pra explorar essa aqui E você pensa, rapaziada, mano Depende da galera aí Depende dos inscritos Dá like Se você apoiar, fi Nós vamos fazer altos conteúdos, galera Não, comenta aí Insano Mano, meta de 100 mil 100 mil Cê viu o like, cara Pô, tá escurão, Ninja Sério? Caramba, tá parecendo uma boa aí, velho Eu falei, mano A gente ficou umas 2, 3 horas aqui dentro Caramba, velho A hora não passa aí dentro, velho Caralho, tô muito arinha, velho Controlei aí, mano Nossa, mano Não, mas é isso aí, velho Oi, a hora não passa ali dentro, velho Não passa, né? Olha isso, tá escuro Não, tá escurão ali, galera Tem que andar mais de uma hora Agora no mato Acabou, sete e pouco da noite Seu lasquei Bom, galera, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Canal dos moleques Vou ter aqui na descrição Dá um confere lá Os dois Jonathans E dá uma força lá, beleza? Me segue lá no Instagram Que é muito importante também Fechou? Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Vamos voltar pra explorar Essa budega inteira Valeu